No ar, um minuto com Deus. A verdade nós conhecemos em tempos difíceis. São aquelas pessoas que mesmo não sendo tão pegajosas contigo, te amam, se preocupam com você e oram pela sua vida. Valorize esse tipo de gente, pois está cada dia mais difícil achar pessoas assim. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo Minuto com Deus. Você ouviu Um Minuto com Deus, com o Pastor Melke.